Bom, e nós estamos de volta para mostrar que não se faz greve com aquele negócio O povo unido jamais será vencido com o megafone queimando pneu, se trancando em prefeitura Não, os professores de Frei Paulo inovaram Agora o movimento grevista é na base do forró e muito forró na tela Não, os professores, ao invés daquele tradicional movimento grevista, de gritaria, de xingamento Resolveu fazer um forrózinho bem animado, a caráter Mas agora cumprimento a doutora Gilza Brito, está aqui em nossos estúdios E está realizando um evento de grande importância Fala para a gente, doutora Gilza, sobre esse movimento de vocês Boa noite, Douglas Douglas, então, é uma ação social que está sendo realizada pela Catedral É uma ação do Projeto Segue-me E o paroco é o Padre Manuel Barbosa Amanhã será celebrada a missa às sete horas da manhã Em seguida haverá abertura desse evento Essa abertura vai ser realizada pelo Padre Manuel Barbosa Que é o paroco da Catedral, como já disse E então nós teremos disponibilizado para a população Nós teremos o que? A emissão de carteiras de identidade Através da Secretaria de Segurança Pública A Defensoria Pública também vai estar presente Onde vai ser emitido também registro de nascimento, certidão de óbito Estaremos também com a Secretaria de Estado da Saúde Que vai falar sobre o mosquito Aedes aegypti E também sobre a gripe HN1 Corpo de Bombeiros O Instituto de Beleza também vai estar presente Para maquiagem, corte de cabelo Então será uma ação social E embelezar o pessoal E embelezar o pessoal Não só as mulheres, mas também os homens Olha aí E vamos ter também Atrações, algumas atrações musicais Vamos ter o grupo de TT na RAS Que é da SMTT Vai estar presente também Vamos ter também o Hospital Ocular Que vai estar com o oftalmologista Vai ter muitos serviços Muitos serviços Começa a que horas? Começa às 8 horas a abertura Após a abertura Então os serviços começaram a ser prestados E vamos ter também técnicos de enfermagem Da Faculdade Pio X Para aferição de pressão A UAB Assistência, casa e caixa de assistência de saúde Também vai estar presente Para o teste de glicemia Então são várias outras atrações Durante todo o dia Tá bom Então parabéns E estaremos lá presente Tá bom? Um abraço Permanece aí Porque você vai ver Agora eu vou chamar Um telespectador mandou pra gente Um vídeo mostrando o descaso O descaso público no bairro Porto Dantas Roda o VT A situação da rua Profeta David No bairro Porto Dantas Sem asfalto Sem paralepípado Sem esgoto Aqui no bairro Porto Dantas Na rua Profeta David Tem que tomar maiores providências cabíveis Precisando ser feita a rua Mais nada Aqui é Um bairro Porto Dantas Precisando ser feita Mas ninguém toma as cabíveis providências Que coisa hein Cheio de buraco Pelo amor de Deus Olha você já pensou Ou já foi alguma vez se confessar Claro que você escolheu um padre Na igreja Aí da sua paróquia Mas hoje na delegacia plantonista O cidadão preso Escolheu nosso repórter Marcos Couto Para se confessar E ele fez uma confissão muito séria Olha seu Marcos Eu sou inocente Roda o VT Um jovem de 25 anos Procurou o Cidade da Letra Sergipe Para se defender Segundo informações da polícia Ele teria participado De uma tentativa de homicídio Ontem no bairro Soledade Mas ele desmente Essa versão E afirma Que estava em casa No momento que foi preso O nome dele É o José Ricardo dos Santos É isso mesmo Ricardo? É Eu estava em casa Mais 11 horas Aí os polícia chegou Batendo na porta Abra a porta Aí Eu falei Quem é? Aí ele falou É a polícia Aí eu mandei minha mulher atender Aí quando minha mulher atendeu Aí ele falou Cadê seu marido? Chama ele aí Aí eu saí Quando eu saí Ele disse bem assim Não que você está sendo acusado De uma tentativa de homicídio Aí eu quando? Ele hoje Nesse instante Aí o irmão Do cara que foi atingido Estava falando Que eu estava pilotando a moto Tá entendendo não? E não aconteceu isso Tá entendendo não? Aí eu queria saber aí O cara que foi alvejado Ele está vivo Ele viu quem baleou ele Tá entendendo não? E ele aí Vem aí o que pode fazer por mim Que eu sou inocente Tá entendendo não? Não é bandido Não sou bandido Tá entendendo não? Eu sou trabalhador Tá entendendo não? E eu estou pagando aqui Pelo bagulho que eu não fiz Tá entendendo não? Eu tenho certeza Que eu não fiz isso aí Tá entendendo? Se tiver de um juiz Me dar cadeia Me dê prisão perpétua Tá entendendo não? Porque quando eu sair Não vai ficar bonzinho não Tá entendendo não? Porque eu não fiz nada com ninguém Não fiz nada Eu sou trabalhador Tá entendendo não? Aí eu estou aqui Mostrando o meu rosto Para ele ver Porque quem baleou ele viu Eu não devo Eu não devo Vai estar mostrando No meu rosto aí Eu não devo a ninguém Tá entendendo não? Marcos Couto Para o Cidade Alerta Sergipe Douglas Magalhães Gostei Marcos Da confissão Olha Nós estamos na linha Com o tenente Colomel Vivaldi Cabral Ele que é Do policiamento Da capital Falamos agora pouco A respeito De uma sorveteria Na rodoviária velha Terminal rodoviário Luiz Garcia Pela terceira vez Só é arrombada E a gente questionava Sobre o posto policial Lá do terminal rodoviário Tenente Colomel Vivaldi Boa noite Boa noite Sobre o posto policial Da rodoviária velha Foi desativado? Olha Na verdade Nunca existia um posto policial Naquele local O que existia No passado Era uma fiscalização Que era feita Pela CPRV Hoje Batreão De trânsito Rodoviário Em relação aos ônibus Que faziam as linhas Interestaduais Intermunicipais Melhor dizendo Então a fiscalização Era feita Por uma dupla De policiais Que ali ficava E o policiamento Sempre existiu Naquela região Tanto é E nós Realizamos a parte De policiamento Ostensivo Através das viaturas Da primeira companhia Do oitavo batalhão Que fazem o policiamento Ali naquela região Infelizmente O que ocorre Naquela região É que há Uma grande quantidade De Maginais Usuais de drogas Que eles Cometem Esses Pequenos assaltos Para Manutenção Do vício Normalmente São menores E Esses O resultado Dos assaltos Deles Eles utilizam Como compra Para comprar Drogas Crack Naquela área A gente vem fazendo Trabalho de intensificação Bastante Grande Daquilo Ali E Através de viaturas Através Dos 190 Quando nós somos acionados Tem a região Ali dos mercados Apulcro Mota Florentino Menezes José do Prado Franco Aquilo ali Uma noite Cheio de Drogados Prostitutas É muito perigoso Ali A polícia Tem circulado Ali naquele local Coronel Valdi A polícia militar Tem feito Um trabalho Bastante Intensivo Infelizmente O que precisa ser feito Ali É um trabalho Muito maior Porque não Porque não é A questão Do problema Policial Problema de segurança Pública Que envolve Diretamente A atuação Direta da polícia Militar Infelizmente Existem Pousadas Existem Estabelecimentos Ali Que a gente Sabe Que são Utilizados Como pontos Para fazer Compra e venda De drogas A gente já está montando Uma operação Bastante grande A sociedade A população Vai tomar conhecimento Em poucos dias De uma operação Que a gente já está realizando Junto com o Ministério Público Junto com outros órgãos A gente já está Adotando algumas providências Para que a gente possa De fato Fazer um trabalho Muito mais intensivo Não é Combatendo diretamente Ok Os problemas Que ali existem Ok Então muito obrigado Uma boa noite Para o senhor Tá aí portanto Agora eu vou Eu vou com a Gilmara É você Gilmara Olha a saúde da gente É coisa séria Não é E para você Que precisa fazer um exame Ou se consultar Qual é a melhor escolha A Semiclin Porque é a única clínica A gente da Rua Bahia Que conta com ressonância magnética E com tomografia computadorizada E isso sem falar em outros exames Como ultrassinografia Mamografia Raio-X Laboratório de análises clínicas E diversas outras Especialidades médicas Para consultas E olha Tudo isso Com preços Acessíveis E a qualidade do grupo Semise Você já conhece Não é? É referência em cuidar da saúde Do Sérgio Panos E agora mudando de assunto Vamos falar da Concorde Motos Porque lá você encontra As motos de alta performance Da Yamaha Tem a R3 A XJ6 A MT-07 A MT-09 A Tracer E em breve O mais novo lançamento A MT-03 Olha São motos com design incrível Com alta potência E baixo consumo de combustível E olha E olha E olha Essa grande vantagem Esse mês A R3 A MT-07 A MT-09 E a R3 Com financiamento com taxa zero É imperdível Você Marcos Olha Meu caro Douglas Estamos aqui na Avenida Perimetral I No Marcos Freire 3 Se você consegue observar Ao longe Praticamente deserta O número de assaltos São constantes Essa ameaçaria Inclusive foi matéria Ontem à noite No Cidade da Sergipe Foi visitada Essa semana Por bandidos Chegaram aí E fizeram Uma verdadeira catação Isso em plena luz do dia A comerciante Já não aguenta mais Inclusive ligou para o CIOSP E não houve a resposta Eu estou aqui com o esposo Dela que também vai falar com a gente Mas antes a senhora Dona Dilma Não é Dona Dilma Segurança não tem por aqui? De jeito nenhum Segurança zero Há quanto tempo a senhora mora aqui No 3? Há tem bem uns 10 anos 10 anos É Mas antes circulava viaturas por aqui Ah, circulava Mas agora está circulando mais não Não sei nem por que Sabe informar? Não, não sei não Informar não E como é que a senhora faz? A senhora disse que mora aqui Nesse acesso É, eu moro ali Para trás Lá Para Tra... É, como é? Fundo para o mangue Fundo para a maré Ok, muito obrigado Marcos Couto Direto do Marcos Freire 3 Para o Cidade da Leste Sergipe Douglas Muito obrigado Marcos Couto E aqui nós agradecemos a todos vocês Pela audiência Vamos ao intervalo comercial Em instantes voltamos Tchau Tchau